Olá, boa noite! Conforme temos acompanhado pelo noticiário, desde o começo desta semana, caminhoneiros bloqueiam rodovias federais e estaduais em todo o país, especialmente aqui no Estado. Eles protestam contra o aumento dos combustíveis, mas também reivindicam melhorias nas estradas e ainda a criação de uma tabela de frete por quilômetro rodado e não por viagem. Basicamente, essas questões. E nós, hoje aqui no Cidadania, vamos abordar esse assunto com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o vice-presidente do Sete Cerques, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Rio Grande do Sul, o senhor Frank Woodhead. E também estamos recebendo o deputado federal, Dionilson Marcon, que está acompanhando todas essas negociações representando o governo federal. E você que está aí nos assistindo, você pode participar através da nossa página, do facebook.com.br, Cidadania TVE. Você pode participar dando a sua opinião, você pode participar fazendo perguntas, pode participar também sugerindo outros assuntos que sejam tratados aqui no programa. E se preferir, você pode falar ao vivo com a gente através do telefone 32 30 15 30. Deixa eu dar boa noite aos convidados. Bem-vindos aqui à TVE, ao programa. Deputado, como é que estão as negociações, como é que estão avançando essas negociações? Vou começar com o senhor. Por que que se chegou até esse ponto, como hoje, assim, que culminou com uma série de movimentos de tensão até? Boa noite. Boa noite. Boa noite, os deputadores. Eu vejo que a mobilização dos caminhoneiros, que é uma categoria muito importante no Rio Grande e no Brasil, eu já participei em mobilizações em 2000, aqui no Rio Grande do Sul, quando foi feita mobilizações no Brasil inteiro. Mobilizações para as mesmas pautas, não é nova essas pautas. Acompanhei desde terça-feira em Brasília a nossa assessoria para o interior do Estado. Ontem à noite, antes de viajar em Brasília, eu estava no Palácio, falei com a assessoria do ministro Miguel Roseto, e aqui, companheiro Miguel Roseto, que todo mundo, nós, os gaúchos, conhece pela sua história, desde o Sindicato Polo Petroquímico, aqui de Triunfo, secretário-geral da CUT, depois foi vice-governador, deputado federal, ministro do Desenvolvimento Agrário. Então, o ministro Miguel Roseto já é conhecedor dessas negociações. Sim, por isso que eu lhe pergunto, por que que já não foi assim, não teve com o Rio? E aí, teve a negociação, quarta, o dia inteiro em Brasília, articulado pelo ministro do Transporte, ministro da Agricultura, mas coordenado pelo ministro Miguel Roseto. E eu tenho um documento aqui... Que tinham participantes de todo o país. Onde o movimento nível nacional concordou com a pauta que fecharam, quarta-feira em Brasília, assinada pelas entidades que estão aqui, todos os pontos de pauta. O único ponto de pauta que não conseguiu avançar, e não tem como avançar, que é o preço do óleo diesel, que ninguém é louco aqui dizer que concorda com o óleo diesel e o combustível, porque tem que gastar dinheiro. Mas a questão de ter uma mesa de negociação entre os caminhoneiros, as transportadoras, a questão da frete, o governo atendeu. Outra questão do endividamento, que essa categoria está no seu financiamento, que nunca teve programa do governo para financiar caminhão para quem queria comprar caminhão, com o juro acessível. Com a questão da crise, diminuir as frete, os caminhoneiros não conseguem pagar as suas prestações. Pediram uma suspensão dos pagamentos das dívidas por 12 meses, um ano. O governo atendeu. Tinha uma lei que foi aprovada na Câmara Federal dos Caminhoneiros, e está indo para a ascensão da presidente, que tinha divergência em termos do governo. De 8 horas para 10 horas para trabalhar, agora pode trabalhar até 12 horas. Porque os caminhoneiros pediram para ser aprovado, o governo se garantiu de não vetar nenhum ponto. Mas, deputado, só deixa eu ir adiante, assim, que a gente tem acompanhado ontem, né, aliás, quarta-feira, essa negociação, e durante todo o dia de ontem, mas hoje houve uma tensão novamente, especialmente aqui, no Rio Grande do Sul. O movimento só está nos três estados do Sul. No resto do país, fechou. Tem um pouco no Mato Grosso. O governo está à disposição. Hoje de manhã, eu falei com o ministro Miguel Rosseto. E as lideranças aqui, alguém não... Só para chegar, me deliberou e disse, deputado Marcon, se abrir as estradas, abrir os piquetes, eu vou para o Rio Grande do Sul negociar sábado, domingo, segunda. E teve intransigência. Eu não consegui nem um sinal amarelo das minhas dez ligações que eu fiz. Liguei para alguns prefeitos que me pressionam, liguei para alguns vereadores, para algumas lideranças, e até agora não teve um sinal amarelo das lideranças. E como nós sempre deixamos autonomia para o movimento, nós não queremos intervir. Mas o governo está de porta aberta, inclusive o nosso ministro Gaúcho, se colocando à disposição sábado, domingo, segunda, para ter diálogo, sim, com os caminhoneiros, aqui no Rio Grande do Sul, porque nós respeitemos essa categoria. Deixa eu ver agora, então, o vice-presidente do sindicato, mas das empresas de transporte, que necessariamente não estão, mas estão, assim, também observando, né? Porque meio que o movimento está andando sozinho. Como é que vocês analisam? É, na verdade, nós, empresas, também utilizamos muito os autônomos, né? Que são a categoria específica que está fazendo um protesto. Nós entendemos as razões por este protesto. Não está fácil para ninguém, nem para os autônomos, nem para as empresas, nem mesmo para a indústria, nem mesmo para a agricultura. Ou seja, a situação do país, com o decréscimo do PIB muito provável já, em 2014 e, certamente, em 2015, dá esse desarranjo. O que nos surpreendeu foi a maneira com que este movimento começou, pipoqueando Mato Grosso, Paraná, tomou um vulto muito grande aqui no Rio Grande do Sul. E, como disse o deputado, não há com quem dialogar, na verdade. E isto nos surpreende, nos causa um certo espanto. E hoje à tarde, lastimamente, hoje de manhã, na verdade, a situação se radicalizou um pouco lá em, ou um pouco muito, na verdade, lá em Três Cachoeiras, porque, com a determinação da Justiça de liberar as estradas, houve uma certa violência por parte da polícia rodoviária federal, e aí houve sabotagem de caminhões, corte de mangueiras de óleo diesel, porque os caminhões não pudessem ser movimentados. Pois é, mas o que eles alegam, e são especialmente ali em Três Cachoeiras, que não foram somente, não é somente a questão dos combustíveis, o deputado até falou, são outras questões, mas especialmente a questão do frete. E isso pode, o sindicato pode entrar nessa negociação? Sim, nós somos parte do problema e temos que ser parte da solução. O problema é que, quando nós, empresas, vamos para os nossos clientes, e dizemos, olha, temos que discutir um reajuste, e os clientes dizem, sim, vamos discutir um reajuste para baixo. Ou seja, nós temos que baixar o preço. O problema da competitividade, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, eu vou me ater ao Rio Grande do Sul, é um problema muito sério. Hoje à tarde, lá na Fé Comércio, se discutiu isso, o problema da competitividade, o Rio Grande do Sul está perdendo competitividade, e nós temos que encontrar outras formas de ser mais competitivo. Às vezes, se é mais competitivo, aumentando preços, mas tem que ter uma contrapartida. Ou seja, temos que descarregar mais rápido. Os caminhões não podem servir de armazenagem no porto de Rio Grande. Nós não podemos ficar esperando três, quatro dias para descarregar num supermercado, por exemplo. E essas coisas é que... Mas, Sr. Frank, deputado, e também telespectadores, a gente quer tentar ouvir, assim, o programa aqui, Cida, a Daniela quer tentar ouvir várias pontas, né, e tentar entender um pouco melhor isso, não só do ponto de vista da economia. Hoje à tarde, nós conversamos com uma pesquisadora, uma pesquisadora da URGS, que fez a sua tese estudando o aspecto da vida dos caminhoneiros. E ela nos falou um pouco sobre as condições do trabalho dos caminhoneiros aqui do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. A Andrea Fachel Leal é doutora em Antropologia e professora da URGS e entrevistou mais de 800 caminhoneiros na sua pesquisa. Andrea, qual o perfil desses caminhoneiros que você entrevistou? Quais os principais pontos? Boa noite. Os caminhoneiros que eu entrevistei já faz mais tempo, então, alguma parte da pesquisa pode estar um pouco mais defasada. As dados foram coletados em 2005, 2006, mas eu entrevistei caminhoneiros que eram autônomos. Eles são caminhoneiros que não têm carteira assinada, não têm um vínculo empregatício fixo. E esses são os caminhoneiros que, do ponto de vista das relações de trabalho, por um lado têm muita autonomia, mas, por outro, têm uma fragilidade maior, porque eles não têm uma carteira assinada, não têm FGTS, não têm alguns direitos trabalhistas. Eles dependem de uma negociação a cada vez que eles param de um novo frete. Então, ele chega e entrega uma carga, e ele tem que negociar agora uma outra carga e um outro frete para voltar para o seu local de origem, para rever a família, para rever os filhos. E, às vezes, eles ficam parados em um lugar, digamos, três, quatro, cinco dias, até que aconteça isso, descarregar o caminhão, negociar um novo frete, conseguir uma nova carga e voltar a sair. Como você avalia essa situação atual, essas reivindicações por tudo isso que a senhora traz, do perfil dos caminhoneiros? Como a senhora analisa hoje? Então, é um pouco difícil, eu realmente não estou trabalhando nesse momento com o público dos caminhoneiros. Então, eu tenho ficado um pouco, como toda a resta da população, com informações um pouco desencontradas. Às vezes, parece que é um movimento de caminhoneiros autônomos, às vezes, parece que há, pelo menos, há um certo boato de que não, há uma organização maior, que, na verdade, são outros que estão interessados nisso, nessa paralisação. O que eu vou te dizer? O que eu vi das condições de vida e de trabalho deles, eles têm toda a razão em precisar que esses valores sejam maiores, do frete e tal, porque, realmente, eles têm uma... O lucro, a margem de lucro deles é muito pequena. E eles vivem em condições muito insalubres de trabalho. Cada vez que ele vai negociar um frete, ninguém paga a mais para ele ter dois motoristas no caminhão para fazer uma viagem de 20 horas. Então, na prática, ele tem que fazer sozinho, porque ele não vai conseguir pagar outro motorista, e, com isso, ele vai acabar tomando um rebite, ou trabalhando muito mais horas do que ele precisava, porque, senão, ele não vai conseguir acabar. Então, acho que isso parecem reivindicações justas. Por outro lado, há quem diga que uma parte dessa reivindicação desse movimento tem a ver com a lei que obrigaria o descanso, que é outro... Então, é outro... É complicado. Não sei exatamente dizer se é uma mobilização mais empresarial ou se realmente é das bases. Agora, o fato é que, como eles são autônomos, não tem carteira assinada, não tem um sindicato próprio, por causa dessa autonomia, a organização também é complicada. Não se sabe exatamente o próprio... Agora, o que tivemos... O Rosseto e a Dilma negociando, e depois alguns caminhoneiros nas ruas dizendo que não reconheciam aquela liderança como a sua liderança. Então, eu acho que é isso que eu poderia dizer. Está certo, Andréia. Muito obrigada pela sua participação na Cidadania. Está aí, então, o depoimento de uma acadêmica. Quer dizer, até a universidade está estudando e o objeto de estudo. Uma coisa que o deputado falou há pouco tempo, que é um problema que vem há tempo, que o senhor tem acompanhado. Acompanhou muitas das questões que foram colocadas ali. Tenho acompanhado em Brasília esse projeto de lei da jornada dos caminhoneiros. Eles eram contra as oito horas. Eles eram contra as dez horas. E se achou um diminuidor comum entre a Câmara Federal e os representantes dos caminhoneiros em Brasília. Inclusive, eu votei contra as minhas ideias, que eu acho que o trabalhador tinha que trabalhar oito horas. Mas, como tinha de um lado o movimento, e eles queriam isso, me submeti àquilo que o movimento queria, que é dez horas, e daí, se tu está no meio do caminho, tem que fazer mais uma hora ou duas horas, tu pode trabalhar até 12 horas. Isso o governo atendeu. E outra questão, eu falo e defendo o movimento, porque eu sou o origem do movimento. Eu fui, eu sou ligado ao movimento sem terra. Quantas vezes eu fiz ocupação, tranquei-me estrada, ocupi-me o prédio, e nós saímos de lá sem nenhuma reivindicação, sem ter o lugar de jogar a pauta para alguém olhar a nossa pauta. E aqui, o contrário, o governo está negociando, o governo quer negociar, e também repudiu a violência contra os trabalhadores. Eu não estou aqui para defender a violência contra os trabalhadores. E tem uma ordem judicial que pede para a Polícia Rodoviária Federal destruir todas as estradas federais. E é por isso, o meu envolvimento hoje de manhã, quando acompanhei essas questões, liguei para o companheiro Miguel, que me atendeu. E parece que aí eles começaram a obstruir mais as rodovias estaduais. A partir dessa decisão judicial, eles se deslocaram para as estaduais. Eu, conhecendo o papel do movimento social, eu quero que o movimento saia vitorioso. Mesmo que não consiga toda a pauta, mas teve uma vitória imensa. E isso está prejudicando outras categorias. E eu falo da minha família. Meus irmãos que moram em Rondinha jogaram fora 3 mil litros de leite terça-feira. Eles vendem a 90 e tiveram que vender para uma cajeria na volta a 30 centavos. Hoje à noite, eles vão jogar fora o leite. Igual a minha família, tem milhares de famílias que jogam fora o leite. Hoje de manhã me ligou um assentado de joia e disse, aqui faz oito dias que nós estamos jogando fora o leite. Hoje de manhã eu vi o prefeito de Seberi dizendo, eu só tenho a ambulância que está trabalhando. Por uma emergência, eu não posso deixar morrer pessoas. O supermercado sem abastecimento. Hoje me ligou o empresário agro Daniele de Tapejar e disse, eu vou morrer meus frangos, estou sem comida. Então tem que ter uma compreensão. E eu, para mim... E a compreensão é de onde? A minha compreensão, vou falar da minha região, da Grande Sarandí. Há uma disputa política contra o presidente Dilma. É isso que está acontecendo. É questão de jogo político. Mas o senhor acha que na falta de lideranças tem que surgir algum lugar? Hoje tem uma mobilização, hoje em Juiz aconteceu uma mobilização, é fora Dilma e fora PT. Não tão preocupado com os caminhoneiros. Não tão preocupado, como disse a professora, que a mãe fica em casa com os filhos e o pai sai trabalhar e volta muitas vezes com as promissórias para pagar. Essa é a vida do caminhoneiro. E aqui é uma disputa daqueles que querem, que perderam as eleições e usam os caminhoneiros. Como aconteceu hoje em Juiz, aconteceu em Ronda Alta, aconteceu em Sarandí, hoje mobilizações, ninguém falava de frete. Ninguém falava de óleo diesel. Falava de fora Dilma, fora PT. Se transformou uma reivindicação justa contra a Presidente da República. Deixa eu passar agora para o representante do sindicato. A Presidente quer receber, o ministro Miguel Osset está à disposição para receber a organização dos caminhoneiros. Deixa eu falar com o representante do sindicato. E vocês foram, vocês também podem atuar nessa intermediação? Sim, mas nós somos um sindicato estadual e, na verdade, esse assunto foi levado para Brasília. Eu vou discordar um pouco do deputado. Eu não vi nenhuma ação política nisso. Na verdade, nós temos sempre mantido um ótimo diálogo com os sindicatos dos motoristas, sejam aqueles com carteiras assinadas ou mesmo com os autônomos, até porque nós dependemos deles. Eles, na verdade, é que regulam o mercado, porque podes ter 50 cargas hoje, 20 amanhã, 80 no próximo dia. Então, os autônomos são absolutamente vitais para o sistema de transporte no Brasil. Faltou diálogo, ou rompeu-se o diálogo, ou não se obteve o diálogo necessário. Por quê? Na verdade, os autônomos e nós, empresários, estamos sob a mesma confederação nacional em Brasília. Se nós estamos sob a mesma confederação, faltou, na verdade, um diálogo interno nosso. Eu acho que nós fazemos uma meia-culpa, eu acho que todos, de uma certa maneira, têm culpa nesse assunto e nos preocupa. A gente sabe como é que começa um protesto, mas não sabe como termina o protesto. Pois é, eu ainda quero ver com o senhor a questão do abastecimento e tudo mais. E agora a gente faz um breve intervalo e voltamos para falar aqui sobre o protesto dos caminhoneiros pelas estradas do Rio Grande do Sul. E aí, são os desdobramentos do protesto dos caminhoneiros. o protesto dos caminhoneiros nas estradas do Rio Grande do Sul. Esse é o assunto do programa de hoje. Estão conosco o vice-presidente do SEDSERC, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística, daqui do Estado, o senhor Frank Woodhead, e também o deputado federal, Dionilson Marcon, que tem acompanhado aí as negociações da categoria com o governo federal. A partir de agora, faltando aí essa questão dos postos de gasolina já estarem desabastecidos e de tudo mais, que perspectivas que vocês veem? O senhor Frank. Olha, na verdade, está faltando, do nosso ponto de vista, diálogo, bom senso e sentar na mesa. É difícil, e eu, contrariando aí um pouco o deputado, quando o ministro Rosseto entrou na sala de reunião e disse que sobre diesel não conversava, o diesel, na verdade, representa 40%, 50% em alguns casos, do custo. Eu não vou entrar no mérito da política, eu acho que no ano passado houve erros no sistema de preços de combustível. Quando se aumenta em dois, três meses, 13% e ele tem esse peso representativo, há um tempo de ajuste entre as partes. Este tempo, não houve esse tempo. Na verdade, começa-se a dialogar sobre o aumento de preços que precisa ser realizado, tanto nós com os nossos clientes, quanto nós com os autônomos que representamos. Por isso que nós entendemos a pauta de negociação, mas nós estamos um pouco de mãos amarradas nesse processo, até porque ele foi para Brasília. No Porto de Rio Grande, até houve, através da superintendência do Porto de Rio Grande, um acordo com o Sindicato dos Autônomos Locais, mas, mesmo assim, nos foi proibido o uso de caminhões dentro da área portuária. Ou seja, virou político, pode ser que tenha virado também político o assunto, mas a verdade é que está tudo parado. E as próprias empresas não estão colocando seus caminhões na rua, porque é sacrificar um motorista em condições desumanas e que podem dar quebradeira, pauleira, enfim. Nunca se sabe bem como é que terminam essas histórias. Deputado, a sua expectativa a partir de agora, já que assim, quando houve a reunião em Brasília, em outros estados brasileiros, houve uma volta. Pelo menos as notícias apontaram que muitos caminhoneiros de outros estados brasileiros, só que dos estados do sul, não. E aí? Então, dia 25... Só vamos daqui para o Jantio, porque... Dia 25 teve diálogo, três reuniões com três ministérios. Então, esse negócio de não ter diálogo não é o que está acontecendo. Não, eu estou lhe perguntando assim, daqui para o Jantio. O outro, Miguel Rosset, está se propondo vir aqui em estado. Aqui para frente. Eu espero e falo aqui como quem participou. Em 2000, nós não tivemos ninguém. O único que negociou com nós foi o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que desceu em cruzada com o helicóptero e baixou no cacetete. Fui contra lá e sou contra hoje. Então, a minha expectativa é ter diálogo e que não saia derrotado. Nem quem está na estrada e nem quem está negociando. Eu sou de respeito. Eu quero ter movimento forte. Eu não sou daquele porque a Dilma não está fazendo o que tem que pelegar. O Tarso, agora o Sartori, não está... Não, pelo contrário. O movimento na rua facilita o governo fazer. Então, essa é a minha opinião pensando no movimento geral, seja quem for. Mas também o movimento tem que ter diálogo entre eles. Eu não consegui dizer hoje, aqui eu sou coordenador, nós temos uma coordenação da regional de Santa Maria ou da regional de Palmeira, Rondalto, Sarandi e Nonoai. Eu não consegui achar alguém que, não, nós vamos chamar os coordenadores, vamos fazer uma reunião, Marcon, e vamos te ligar hoje ou amanhã. Então, não tem diálogo entre eles. E muitas vezes tu tem que arredar um passo para depois avançar dois passos. Hoje, o governo não quer falar em óleo diesel. Mas talvez, abrindo uma mesa de negociação, que o Miguel Roseto, ministro, quer fazer isso, talvez amanhã ou depois pode ter um rebate aqui ou lá que leva em conta o aumento do óleo diesel. Eu, que sou gringo, não gosto de pagar mais do dinheiro. Se eu pudesse ir de graça, sem pagar o óleo diesel, eu, para mim, seria melhor. Tive outra crise semelhante? Não sou lembrada, mas em algum momento... Houve greves fortes, mas aí eu concordo com o deputado, está faltando liderança por parte daqueles que fazem o protesto e a pauta é diferente um pouco em cada região. Lá no Manto Grosso foi o problema de que houve uma queda nos fretes pagos para quem transporta soja. Já no polo de pelotas, o problema do pedágio se sobressai, porque a partir de 1º de janeiro nós tivemos um aumento do múltiplo de eixo, não vou entrar no detalhamento técnico, mas se multiplicou, se aumentou em 25%, na verdade, o custo para o caminhoneiro. Nós repassamos esse valor, mas nem sempre as indústrias estão concordando, ou pagam só o protesto. E esse desajuste na economia, desajuste no diálogo entre as partes é que está causando problemas seríssimos hoje, como disse o deputado, leite derramado. É hoje, hoje foi isso. Falta remédio, já está faltando remédio, faltando comida no supermercado. Tem animais que podem morrer porque não tem comida. Já tem em Santa Catarina. Então, eu acho que o bom senso, porque de São Paulo para cima não tem mais greve. É Paraná, mais Santa Catarina e mais Rio Grande do Sul. E eu quero aqui ainda achar que nós podemos ter conversa com o ministro Miguel Rosseto amanhã, domingo, segunda. Antes de vir aqui ainda consultei, o governo está à tua disposição, porque nós precisamos olhar os caminhoneiros, mas precisamos olhar a prefeitura que tem que deslocar as crianças para ir na aula. Nós temos que ver o agricultor que tem seus animais para comer. O governo tem conjunto. E o meu medo, que tem ordem judicial para todas as áreas federais e algumas estaduais, e aí dispersa o movimento e ninguém consegue depois avançar. mesmo que de todos os pontos que foram levantados, mesa de negociação por valor de frete, a questão de erguer o eixo que está erguido, não pagar pedágio, a lei dos caminhoneiros, o financiamento, todos os outros pontos estão positivos. Então, teve um avanço importante dessa mobilização. Vamos ver agora, então, o fim de semana. Vocês têm alguma expectativa nesse fim de semana, tentar juntar ou vamos ficar sempre no aguardo? Não, nenhuma. Na verdade, nós estamos aguardando. Houve uma reunião em Salvador, do Conete, que é a reunião das empresas, para também saber como lidar com isso. Não é fácil, especialmente quando nós não temos interlocutores, e o deputado está aí para mostrar que não existe, você sentar na mesa com quem? Não, com o governo, ótimo, mas por parte do sindicalista, porque não é o sindicato de Rio Grande, não é o sindicato de Juí ou de quem quer que seja. São movimentos isolados. São movimentos espontâneos que pegou todo mundo de surpresa. Está certo. Muito obrigada, Sr. Frank. Muito obrigada, muito obrigada, deputado. E nós aqui vamos ficar aguardando e, claro, também comunicando todas essas questões. O Cidadania volta na segunda-feira. Uma boa noite, bom final de semana. Música 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 Tchau.